Mais uma ação do projeto Abrindo Caminho da Prefeitura Municipal de Cuiabá através da Secretaria CEMOB aqui na Isaac Povas com a Jessé Pinto de Freire Essa rua que era mão dupla passou a ser mão única em direção da Isaac Povas ao Major Arnaldo de Matos Eu estou aqui com o Pablo, que é agente de trânsito Ele tem mais informações a nos dar Bom dia Bom dia Pablo, essa rua aqui é mais uma ação do Abrindo os Caminhos, Novos Caminhos Daqui vamos para o Jardim Guanabara, que vai ser a próxima ação Como é que ficou essa situação aqui da rua José Pinto de Freire com a Isaac Povas? Bom dia, essa aqui foi uma solicitação do pessoal aqui da região em virtude de que quando era mão dupla essa rua, o pessoal estacionava dos dois lados e acabavam dando mobilidade ao trânsito dessa rua Então o pessoal do Senac, o pessoal do Grande Tempo e até os moradores aqui da região foram beneficiados com essa implantação Uma vez que a gente conseguiu aumentar as vagas de estacionamento e ao mesmo tempo dar fluidez ao trânsito da rua E aí ela acabou sendo um binário com a Comandante Costa, com a Marechal, visto que elas também são sentidos únicos Então você consegue fazer as conversões e transitar pela região com maior segurança e com maior fluidez Pablo, aqui então ficou desde aqui da Comandante Costa, daqui para cima da Isaac Povas, intercalado Uma mão que vai, desce a outra rua, uma mão que vem para o centro da cidade e outra que vão para os bairros Exatamente, né? Desde ali da, digamos assim, da Presidente Marques, que desce em sentido a Dom Bosco Depois você tem a Marechal, que vai em sentido rodoviária, aí a GSEC, que vai em sentido Dom Bosco novamente A Comandante Costa, que vai em sentido centro e assim por diante Então todas elas estão sendo intercaladas para que dê uma maior mobilidade e assim também aumente vagas de estacionamento Uma vez que o nosso trânsito está crescendo a quantidade de veículos Então é necessário esse tipo de implantação por parte da nossa Secretaria Os agentes vão estar aqui na GSEC para orientar Até quando vai ter a orientação? Porque nós vimos agora, conversando, né? Nós vimos já dois veículos vindo na contramão, que tem muita gente que não sabe Até quando vai ser essa tolerância? Certo, na primeira semana a gente trabalha com orientativo, né? São feitas antes da implantação as sinalizações verticais E após isso os agentes permanecem no local durante uma semana Orientando os veículos, né? Sem autuar, apenas orientação Para que eles comecem a transitar no sentido correto, né? E se necessário nós colocamos cones e outros dispositivos para estar orientando o condutor Como eu já falei, a próxima ação vai ser no Jardim Guanabara E aqui no Centro-Sul vai ter outra mudança viária binária? O setor de engenharia está fazendo vários estudos Com certeza, onde for necessário, eles estarão implantando novos viários Pode ser aqui na região central, em bairros de grande movimento Então assim, os estudos estão sendo feitos E como o senhor disse, no Jardim Guanabara, a partir de semana que vem Vai funcionar novos viários, novos binários, desculpa E assim por diante a engenharia vai estar fazendo os novos estudos para novos locais E assim por diante a engenharia vai estar fazendo os novos casos Obrigado.